Hoje nós vamos fazer aquela receitinha de pão de doce de leite. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar nossa receitinha aqui adicionando uma colher de sopa de fermento biológico seco, duas colheres de manteiga ou margarina levemente derretido, um ovo, 150 ml de leite bem morninho, uma colher de doce de leite, claro, um ingrediente especial, um pouquinho, isso aqui é opcional, um pouquinho de canela em pó, e vamos começar a misturar tudo para ativar o fermento e já vamos adicionar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Agora vamos adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo, vamos adicionar uma colherzinha de café de sal, e agora temos todos os nossos ingredientes aqui e agora é só nós ir mexendo para fazer com que todos os ingredientes se misturem bem misturadinho. E adicionando farinha de trigo, que nós vamos utilizar aqui 350 gramas. para você que é novo aqui, para você que é nova aqui, vai logo deixando esse joinha, tá? Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo, vai ativando o sininho. Ó, está perfeito, já vou pôr a mão na massa, viu? Porque essa massa nossa aqui, a gente tem que cuidar o ponto dela, porque ela tem que ficar bem molinha, não é aquela massa que fica dura, tá? O ponto dela é bem mais molinho que os outros. Retira tudo da tigela, e agora vamos sovar a nossa massa. Olha, essa massa está maravilhosa. O pão vai ficar uma delícia. Ó, mais um pouquinho de farinha de trigo, só para nós chegarmos no ponto, e já era. E aí a gente vai deixar ele descansar, tá? Esse pão aqui, ele precisa descansar uns 20 minutinhos, para daí nós dar sequência. Ó, agora você vai sovar por mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Bem rapidinho. E olha a nossa massa, tá vendo? Ela está bem molinha. Agora, vamos pôr aqui na nossa tigela, desse jeitinho mesmo. Cobrimos e deixamos descansar aqui por mais ou menos uns 20 minutinhos, e já, já nós voltamos. 20 minutos, nós voltamos aqui. Olha a nossa massinha, deu uma descansadinha boa, até crescer um pouquinho. Então, agora vamos retirar aqui da nossa tigela, coloca um pouquinho de farinha de trigo, retiramos o ar dela, e já vamos preparar para nós cortar, ó. Vou cortar mais ou menos no meio, para que fique iguais na nossa forma, tá? O tamanho das minhas formas vai estar descrito aí na descrição, tá? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você pode clicar aí que você já vai estar vendo. Com essa ponta aqui de baixo, nós vamos tentar deixá-la um pouquinho mais larga, tá? Então, você dá uma dobradinha, que ele já vai ficar mais largo. E aqui, a gente pode deixar um pouco mais fino. Então, você vai dobrar essa parte aqui de cima, e passar o rolo. Belezura? Agora, nós vamos pegar a parte de cima, e vamos vir enrolando, para enrolar o pão. Aí, puxa aqui para vocês verem. Aqui, eu vou cortar aqui, ó. Você faz a mesma coisa, tá? Porque o nosso pão, além de gostoso, tem que ficar bonito. Aí, você vai pegar e vai enrolar aqui. Enrolou, enrolou. Estão rebeldes, né? Aí, você vem com o pão. Enrola por cima. Do jeitinho que está aqui, vamos colocar na nossa assadeira. Ó, pode deixar espaço, porque ele vai crescer, tá? Vamos fazer o próximo. Do mesmo jeito. Coloca um pouquinho de farinha de trigo. Vem com o rolo. Vocês viram, né? Que parecia que era pouco doce de leite. Mas o doce de leite é o suficiente para deixar a massa até da cor amarelinha. O doce de leite é o doce de leite dourado, né? Prevalece a cor. Afina aqui em cima. Dobra, dobra. E passa o rolo. Pronto. Aí, pega aqui essa parte. Vocês viram, né? Não precisa caprichar na parte interna. E aí, a gente já corta. Ó, não tem assim uma quantia de tirinhas para você cortar. Você vai cortar de acordo com o tamanho que você quiser, tá? Ó, não tem assim uma quantia de tirinhas para você cortar. Você vai cortar de acordo com o tamanho que você quiser, tá? Olha que bonitão. Lindo, né? Colocamos desse jeitinho na nossa assadeira. E aqui temos nossos dois pães. Agora, nós vamos cobrir eles. Do jeitinho que eles estão aqui. Vamos cobrir. Vamos deixar eles crescer. E já, já a gente volta. Em torno de uns 45 minutos a uma hora. Voltamos. Olha os nossos pães. Que belezura que ficaram, hein? Eu deixei aqui 25 minutinhos, tá? Mas aí, na sua casa, você pode deixar mais, deixar menos. Quanto mais você deixar, mais ele vai crescer. Mas olha, para mim, está ótimo. Vou levar eles para assar. Meu forno está pré-aquecendo ali já a 180 graus. E já, já eu volto para mostrar para vocês como ficou essa belezura de pão. Pãozinho assado. Já desenformei para ficar mais fácil de vocês ver essa belezura de pão. Olha isso, passando na sua tela. Ó, só você fazer e saborear com aquele cafezinho. Ó, tudo de bom. Olha a lateral douradinha. Embaixo douradinho. E agora eu vou dar uma dica super, hyper, mega especial para vocês. Quando você tirar o pão do forno, já retira ele. Já vê se ele sai da forma, ó. O meu seu facinho. Já retire da forma. Coloque ele em cima de alguma gradezinha, sabe? Aonde ele fique suspenso para não transpirar essa parte. Se não transpirar essa parte, seu pão vai ficar fresquinho por mais tempo. E vai ficar mais saboroso. Para você que chegou até aqui, vai logo deixando esse joinha. Se você não for inscrito, você vai se inscrevendo e compartilhando. Olha esse pão como ficou macio. Ó, não dá nem para tocar nele, né? De tão macio que está. Olha aqui. Muito bom. E o cheirinho de doce de leite está sensacional. Então já sabe, né? Vai compartilhando esse vídeo aí. E aí